Bom, então, muito boa tarde. Eu sou a Francielle Becker, sou doutora em História no Instituto de História do Tempo Presente aqui da Universidade de Paris VIII e vou fazer a mediação, então, da mesa de cento número 2 Guerra, Ideologia e Visão do Mundo Interpretações e Reverberações do Nazismo Antes de a gente passar para o debate de hoje eu gostaria de lembrar de algumas coisas para quem está chegando agora aqui no canal do YouTube do NEPAT para entender o que é essa iniciativa por trás desse evento que resta da Suácio O NEPAT, então, é um núcleo de estudos e pesquisas sobre autoritarismo e totalitarismo e é uma iniciativa adicente e totalmente feminina das alunas de graduação, mestrado e doutorado em História da Universidade Federal de Minas Gerais O objetivo do núcleo é promover debates sobre temas ligados ao nazismo, ao autoritarismo, à Segunda Guerra à memória, entre outros assuntos afins O NEPAT tem uma produção de conteúdo nas redes sociais e eu sugiro muito que vocês sigam no Twitter e no Instagram que tem muita coisa legal sendo divulgada e busca sempre realizar iniciativas que fomentem o diálogo e a construção de conhecimento em espaços públicos e com sujeitos múltiplos É o NEPAT, então, esse núcleo que está organizando esse evento o que resta da Suácio, que é um evento internacional que tem o objetivo de trazer reflexão e debate sobre os perigos das permanências da ideologia e do discurso nazista na atualidade e também construir discussões em torno do Terceiro Reich buscando novas abordagens e novos caminhos de compreensão Essa mesa de hoje, a mesa dissente número 2 ela faz parte de uma rede interdisciplinar chamada Pensar os Extremos da qual eu também faço parte Então, para a gente entender um pouquinho como é que essa rede funciona dentro do núcleo do NEPAT ela é uma rede de pesquisadores que foi criada recentemente formada por pessoas de vários níveis de graduação de vários locais do país e de vários cursos diferentes também A gente tem uma ideia, então de criar um ambiente de diálogo bastante horizontal onde a gente possa trocar ideias apresentar nossas pesquisas e também fazer parte desses eventos envolvidos pelo núcleo Para lembrar um pouquinho da programação do evento que começou na segunda e que vai até sexta-feira Depois dessa mesa dissente que vai durar mais ou menos umas duas horas a gente vai ter uma mesa redonda que começa às 18 horas chamada Disputas de Memória entre o Testemunho e o Esquecimento com o professor Elcio Kornelsen o Márcio Seligman Silva e o Carlos Reus E a gente vai ter também, na quinta-feira a terceira mesa dissente do Núcleo Pensar os Extremos no mesmo horário de hoje, 14 horas e a mesa à noite, às 18 horas e, na sexta-feira, a mesa de encerramento Nazistas no Brasil, presenças e heranças com o Bruno Leal, o Felipe Abau e a Heloísa Estado A mesa de hoje, então Guerra, Ideologia e Visão de Mundo Interpretações e Reverberações do Nazismo tem o objetivo de debater as diversas nuances da visão de mundo nazista ao longo do tempo A gente vai tentar, então, fazer um diálogo hoje que abarque a experiência da ideologia no modelo do regime e as reverberações e apropriações do tempo presente pós-Segunda Guerra Mundial uma coisa extremamente importante nos dias de hoje A gente vai chamar, então, os apresentadores para a tela junto Hoje nós temos a presença de duas das criadoras coordenadoras do NEPAT Então, hoje a gente vai ter o Gustavo, a Ana e a Maria Nós temos um quarto debatedor que é o Carlos Ele ainda não conseguiu conectar A gente acha que deve ter acontecido alguma coisa Mas daqui a pouquinho ele deve estar aí E ele vai ser a última apresentação Então, a gente vai atualizando ao longo do tempo Eu vou pedir, então, que rapidamente cada um se apresente Por favor Bom, eu sou Gustavo Feita Monteiro Eu sou doutorando em História pela Universidade de Brasília E, primeiramente, gostaria de agradecer a organização pelo evento Imagino que tenha sido bastante trabalhoso ainda mais nesses tempos E aproveito a oportunidade para expressar minha imensa gratidão em poder compartilhar aqui a minha pesquisa e o nosso trabalho E a minha pesquisa é mais destinada à historiografia do nazismo Como o nazismo foi estudado pela história As principais linhas interpretativas E hoje eu vou apresentar alguns problemas referentes a essa abordagem Bom, gente, boa tarde Meu nome é Maria Visconti Para quem não me conhece Sou uma das coordenadoras aqui do NEPAT Organizadora aqui do evento também Eu estudo os nazistas no julgamento de Nuremberg que aconteceu na Alemanha entre 45 e 46 E hoje eu vou falar sobre um dos aspectos dessa pesquisa Não é exatamente isso que eu estudo Precisamente, mas é um dos aspectos Então, acho que vai ser bem interessante É sempre bom debater quando você ainda está pensando sobre as coisas Então, minha apresentação hoje vai ser sobre as perspectivas sobre o Hitler dentro do julgamento Bom, gente Boa tarde para todo mundo Eu sou a Ana Também sou coordenadora aqui do NEPAT junto com a Maria Eu sou mestranda em História no FMG E eu estudo a obra do Alfred Rosenberg comumente denominado como ideólogo do nazismo E assim como a Maria não vou falar exatamente sobre a minha pesquisa mas sobre um aspecto que acabou me chamando a atenção que é o lugar da mulher dentro da obra do século XX que foi a principal obra do Rosenberg Então, é algo também novo para mim Então, espero que seja um debate bem legal e que a gente consiga dialogar também nas perguntas Muito obrigada, Gustavo Maria e Ana Eu vou falar rapidamente da última apresentação Provavelmente o Carlos entra até o final daí a gente consegue falar com ele depois O Carlos José Bauer da Silva é mestrando em História na Universidade Federal Fluminense e ele vai trabalhar com o tema Narrativas da Destruição O Bombardeio de Dresden na Memória Neonazista Alemã Lembrando, então para os participantes e para quem está assistindo mais ou menos como é que vai funcionar a dinâmica cada um vai ter 20 minutos para apresentar e a gente vai fazer então todas as apresentações uma depois da outra ao final a gente abre para as perguntas a gente pede que as pessoas enviem as perguntas então no chat do YouTube e a gente vai ter mais ou menos então 5 minutos para a resposta e a gente vai tentar fazer com que todos tenham um número parecido de perguntas e o nosso debate vai levar em uma média de 30 minutos depois das apresentações então agora para a gente começar eu peço então que fique aí na tela comigo o Gustavo para a gente fazer a primeira apresentação então o Gustavo Feital Monteiro doutorando em história na UNB vai começar agora então a nos falar sobre nazismo forma e conteúdo com você muito obrigado boa tarde a todos que estão nos acompanhando espero que estejam bem eu gostaria de compartilhar a minha tela aqui para facilitar a visualização da minha apresentação certo vocês estão me vendo bom essa minha apresentação nazismo forma e conteúdo ela normalmente eu historiadores eu inclusive nós fazemos uns títulos bastante peculiares nós colocamos um primeiro título poético artístico e um subtítulo que de fato explica a nossa pesquisa nesse caso eu procurei simplificar a partir de dois aspectos que eu considero essenciais para a compreensão do nazismo a sua forma e o seu conteúdo porque através desses aspectos nós podemos compreender melhor a sua definição e aqui eu gostaria de começar perguntando para vocês que estão nos assistindo como vocês definiriam como vocês caracterizariam o fascismo ou o nazismo em uma frase ou qual é a característica principal vocês apontariam como cena mais relevante como a cena mais essencial para definir esses movimentos políticos e aqui já encontramos a primeira dificuldade que é que é passado por praticamente todos os historiadores que não existe uma definição homogênea ou uma ou um corpo homogêneo coerente que seja compartilhado por todos que consiga definir esses movimentos políticos e aqui passamos já para os aspectos que podem ser utilizados para caracterizar o fascismo e o nazismo primeiro se por acaso vocês nesse seu exercício que eu propus sugeriram por exemplo algumas características como o autoritarismo o autoritarismo a economia corporativista ou as instituições paramilitares vocês vocês focalizaram na forma aquilo a estrutura do governo aquilo que conferia a o exercício a forma como o governo era exercido certo e isso era bastante foi bastante explorado por Hannah Arendt por Brozat e por outros historiadores que focalizaram nesses aspectos para definir o que que era o fascismo se por acaso vocês ressaltaram aspectos ideológicos como antissocialismo anticomunismo antiliberalismo racismo antissemitismo vocês focalizaram mais no conteúdo do 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 desses movimentos na sua ideologia aquilo que preencheria a forma que daria sentido e legitimaria a estrutura do governo e isso já já foi apresentado pelo porno no seu mínimo fascista em diversos pontos que sim todos esses pontos eles contribuem para compreender eles contribuem na compreensão contribuem para explicar mas eles em si não são suficientes eles estão corretos de fato os governos eles foram todos esses pontos que foram apontados entre outros mas ainda assim falta algum elemento a mais que contribua a definir contribua para a definição desses movimentos e aqui está essa não é uma questão que é que é vazia ou que é alguma picuinha de historiador ela é uma questão válida principalmente por esses dois aspectos primeiro que o fascismo e o nazismo eles não tem uma ideologia e aqui eu gostaria de ressaltar que comparando esses governos com outros governos que ocorriam na mesma época o fascismo e o nazismo não tiveram nenhum pensador de fato um pensador ideólogo um filósofo um corpo de obras que discutia que se aprofundava nas questões refletia sobre as suas propostas que pensava sobre os seus modelos de governo que deveria não deveria ser feito e isso não existe você pode apontar por exemplo alguns alguns personagens como Gentili que fez uma algum alguns apensou algumas coisas referenciais você pode os espíritos do Mussolini Maykamp de Hitler mas ainda assim comparando com liberalismo socialismo parlamentarismo e diversos outros governos ainda assim falta essa ideologia coerente pensada aprofundada e que de fato forneça uma fundamentação ideológica mais consistente tanto ao fascismo quanto ao nazismo principalmente também porque o governo isso aconteceu principalmente porque o governo ele era em muitos aspectos irracional irracional não apenas no sentido de que ele não pensava isso ele não se preocupava em formar uma ideologia mas também por ele ser contra esse exercício de pensamento ele não tinha ideólogos o Rosenberg ele é o autoproclamado ideólogo do nazismo mas o nazismo em si ele não se dedicava a explorar questões ideológicas ele não isso não era relevante para eles e e o outro aspecto que contribui para a dificuldade de definir é que tanto o fascismo como o nazismo foram formas inéditas de governo até aquele momento não houve um movimento popular de massa que tinha ideias ao mesmo tempo radicais e conservadoras que se que foram alavancados na crise do liberalismo depois da primeira guerra mundial se formaram se fortaleceram em períodos muito curtos de tempo e que podem e que influenciaram toda uma estrutura de governo toda uma forma de exercer o poder na Europa inteira isso de fato foi inédito naquela época não a tinha nunca tinha sido visto e e e por causa disso várias vários elementos que nós utilizamos para analisar os outros governos que existiam para o fascismo e para o nazismo eles não são válidos e aqui e por causa disso quando você vê por exemplo o autoritarismo o antissemitismo o racismo etc eles são conceitos válidos mas quando se aplicam quando se observam dentro desse contexto do fascismo e do nazismo eles ainda sim não correspondem a toda uma toda uma totalidade da da explicação por exemplo o governo nazista era autoritário sim mas tinham outros governos autoritários que ocorriam tanto antes quanto depois mas o nazismo era diferente era racista era antissemita sim existia outros antissemitismos outros racismo que influenciavam as políticas nacionais de outros países sim mas não no nível do nazismo houve movimentos partidos políticos buscavam interação das massas sim mas ainda assim não no sentido da que o fascismo e que o nazismo fizeram então até mesmo esses conceitos que são utilizados no caso do fascismo e do nazismo eles ainda assim perdem um pouco de sua validade tal qual nós concebemos para outros governos e aqui é uma questão que que foi apresentada que eu já encontrei em algumas sendo formado em algumas pesquisas se o fascismo ainda é um conceito válido uma vez que não possuía um corpo ideológico consistente que não que os conceitos eles não correspondem que não correspondem exatamente com as práticas políticas com o exercício do poder que foi na Itália e na Alemanha que ocorreu na Itália e na Alemanha e que todos os governos fascistas que podem ser apontados na Itália Espanha Portugal na França todos eles tinham algumas semelhanças mas tinham também muitas singularidades somente o nazismo era antissemita ao ponto de provocar o holocausto você teve o antissemitismo na acção francesa também mas não teve no fascismo italiano você teve uma economia corporativa na Itália na Espanha e diversos outros como defende o Antônio Costa Pinto mas você não teve esse corporativismo na Alemanha também então existem semelhanças sim todos aqueles pontos que foram observados no começo eles são compartilhados pelos fascismos e pelo nazismo mas existem também diversas singularidades em cada um desses governos e muitas vezes essas singularidades são tão essenciais que podem chegar a superar as semelhanças então várias comparações elas são acabam sendo seletivas você compara aspectos semelhantes desses governos fascistas e do nazismo mas você ignora outros que não são compartilhados para tentar abranger o máximo dentro desse conceito e isso gera uma variedade de interpretações que praticamente todo cada historiador que estuda o nazismo e o fascismo ele tem a sua própria definição o que é o fascismo o que é o fascismo quais são as suas características principais e quais governos podem ser incorporados dentro desse conceito e por causa desses três elementos ainda pergunta o fascismo ainda é um conceito válido ainda por causa de todas as dificuldades de se definir o fascismo ele será que ele ainda tem alguma validade será que ele não acaba sendo apenas um termo onde você pode abranger muita coisa sendo que na verdade ele define pouco e a minha resposta é isso é claro sim, ele ainda é um conceito válido não temos dúvida com relação a isso ele é um conceito válido ele apenas precisa ser um pouco melhor explorado um pouco melhor definido e aí como fazer isso e aqui está uma das primeiras dificuldades temos que racionalizar o irracional muitas das características que mais marcam o fascismo e o nazismo é como eles eram irracionais que não somente como eu falei eles rejeitavam o pensamento eles eram eles não se dedicavam a refletir sobre questões políticas econômicas ideológicas de governo mas também eles rejeitavam o próprio ato de racionalizar as questões o próprio pensamento ele era combatido em prol da ação da emoção e da e da ação efetiva então enfim já temos uma dificuldade nós historiadores já temos uma dificuldade quando abordamos esse conceito porque estamos tratando com algo que em si já é ausente de pensamento de conteúdo que auxilie na nossa compreensão mas uma possibilidade é que ao invés de pegar a forma e o conteúdo da ideologia e estrutura de governo como algo distintos como elementos distintos e que devem ser salientados de acordo com as nossas com aquilo que acreditamos ser mais relevante ou não eu imagino ser mais faz mais sentido utilizar eles como complementares uma vez que a ideologia compreenchia a estrutura de governo o conteúdo dava era contido pela forma mas também dava sentido a ela então ambos não podem ser interpretados ou analisados de forma separada eles são complementares eles são e devem ser estudados de forma paralela simultaneamente mas ainda assim isso não contribui para entender melhor porque são como eu falei são elementos singulares que que estão presentes mas ao mesmo tempo não 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 correspondem a toda a total complexidade do do governo do movimento fascista e aqui imagino que algo que está faltando nessa dualidade de estrutura e ideologia é a prática e a prática eu imagino que unifica esses dois esses campos que a prática o que o governo fez de fato o que não só apenas ele apresentava de discurso assim como também não apenas aquilo que ele tinha como estrutura de governo mas aquilo que ele fazia em suas ações cotidianas do exercício do seu poder político a prática ela é legitimada pela ideologia ela adquire sentido pela ideologia ela adquire significado e ela é aplicada sendo direcionada pela ideologia e ela é implementada pela estrutura ela é realizada por meio da estrutura a estrutura é a que é a que orienta é a que promove essa ação da prática mas ainda assim a prática ela pode englobar esses dois campos mas ainda assim o que que direciona o que ainda falta o elemento que promove a prática e esse elemento é o princípio da liderança o Führers princípio isso não é nenhuma novidade Kershaw já aborda isso Brosserts já abordava isso também vários outros historiadores já apresentavam esse princípio da liderança como sendo o elemento Hitler o elemento Mussolini sem Hitler sem Mussolini simplesmente não haveria nem fascismo nem nazismo e por causa da sua liderança e por causa do estilo da sua política e por causa da presença que eles tinham na sua estrutura de poder tanto a ideologia quanto a estrutura ficavam submetidas a ele Hitler e Mussolini direcionavam essas ações eles de acordo com a sua vontade ou aquilo que era presumido como sendo a sua vontade eles conseguiam fazer aplicar ações que ou modificavam a estrutura ou eram até mesmo contrárias à ideologia um exemplo é o pacto Ribem e próprio Molotov décadas anos e anos e anos de propaganda anticomunista antissocialista que colocava a União Soviética como sendo um dos principais inimigos da Alemanha simplesmente acabou por causa de uma decisão de Hitler de fazer uma aliança com a União Soviética então o princípio da liderança acredito que ele seja um elemento que apesar de existente ele ainda está ausente nessas definições pelo menos na maior parte das quais eu tive contato nas definições do que seria o fascismo do que seria o nazismo e dos elementos que compõem as principais características que compõem esses ambos movimentos a ação direcionada pelo princípio da liderança corresponderia com a principal o principal elemento abaixo do qual todos os outros estão estruturados bom essa essa foi a minha apresentação espero que tenham aproveitado estou aberto para perguntas e agradeço novamente a oportunidade e eu compreendo que é um texto bastante amplo que é um tema bastante amplo é um bastante complexo mas que devemos abordar explorar diversas perspectivas para tentar compreender melhor e talvez observar aquilo que antes não tinha sido observado muito obrigado muito obrigado Gustavo a gente passa agora em seguida então para a segunda apresentação da Maria Visconti que é uma das coordenadoras do NEPAT é doutorada em História da Universidade Federal de Minas Gerais ela vai apresentar então pelos próximos 20 minutos a apresentação intitulada Hitler não foi ouvido neste tribunal evocando o Führer no julgamento de Nuremberg com você Obrigada Fran está dando para ver minha tela né bom gente boa tarde a todo mundo como a Fran falou né meu nome é Maria Visconti eu sou doutoranda em História pelo FMG e como eu mencionei no comecinho eu estudo os julgamentos de Nuremberg mas o objetivo dessa comunicação na verdade é compreender como os nazistas sentados nos bancos dos réus estão pensando Adolf Hitler né ou pelo menos estão evocando a imagem do Adolf Hitler nos discursos que eles dão tanto para os juízes quanto para os psicólogos e para os psiquiatras durante o julgamento Nuremberg né como a gente sabe foi o primeiro julgamento do processo de desnazificação mas na verdade foi um julgamento dos que sobraram né o verdadeiro julgado pelo menos ali deveria ter sido o Führer da Alemanha né e isso aconteceu de forma simbólica então o que eu vou tentar fazer aqui é trazer uma análise breve de como os nazistas falam sobre esse homem ausente desse tribunal né como que o Hitler é pensado julgado de muitas maneiras e evocado como mencionei no começo minha tese não é sobre o Hitler né a minha tese pelo contrário ela é sobre os homens que tornaram o terceiro Reich possível né sobre esses homens que estão em Nuremberg e como eles falam sobre a sua responsabilidade nesse julgamento mas essa apresentação é um dos pontos que eu vou tentar elaborar na tese né parte de uma perspectiva que eu acho que é muito importante pra gente compreender esses discursos desses homens em Nuremberg até porque né não seria possível sem o Führer esse tribunal inclusive né e aí eu vou estar utilizando as narrativas de alguns nazistas pra trazer essa perspectiva sendo eles o Hermann Göring o Joaquim von Ribbentrop que até o Gustavo mencionou e o Heinz Frank e aí o objetivo é meio que mostrar como mesmo apresentando um Hitler diferente entre aspas em cada narrativa ainda temos algumas semelhanças nesses discursos e como que mesmo à beira da morte muitas vezes os laços de lealdade ao Hitler permanecem inalterados é bom deixa eu passar a minha verdade aqui eu tô com duas telas eu tô me atrapalhando aqui um pouquinho é e bom meu aporte teórico como eu escolhi trazer as narrativas aqui pra vocês né eu vou falar um pouco menos de teoria pra gente poder ter mais essa discussão sobre as fontes mas eu vou mencionar brevemente o meu ponto central de análise e pra compreender essas narrativas dos nazistas em Nuremberg é válido mencionar a visão produzida pelo mito do Führer como denomina o historiador Ian Kerschel não vou conseguir falar muito sobre esse conceito mas vou só falar aqui brevemente né esse mito que era pautado no conceito de autoridade carismática de Max Weber que o Ian Kerschel utiliza em vários dos livros dele que é um líder que apresenta características extra cotidianas né ou seja diferente das características da normalidade foi formulado justamente nessa ideia de que o Hitler era o símbolo da Alemanha e vivia em função da sociedade alemã era comum atribuir pessoalmente ao Hitler qualquer coisa que fosse acertada que o regime nazista tivesse feito e ao mesmo tempo retirar do Hitler a responsabilidade por qualquer coisa errada que o regime tivesse feito o Hitler fazia tudo certo e quem fazia errado eram os little Hitlers ou seja né os funcionários regionais os membros menos importantes do partido e isso também é muito perceptível na narrativa dos nazistas em Nuremberg até em relação ao extermínio que não poderia ser culpa do Hitler do Führer eles atribuem a culpa do extermínio muitas vezes a Himmler Goebbels e Bormann que não por acaso também são homens que não estavam ali sendo julgados essa produção consciente desse mito do Führer foi realizada pelos seguidores do nazismo antes mesmo que o próprio Hitler tivesse se ajustado a esse papel de acordo com Ian Kershaw e posteriormente ele se ajusta muito bem a esse papel e é um dos pontos importantes aqui pra gente poder pensar então eu trouxe só uma citaçãozinha aqui do Kershaw havia um sentimento residual duradouro evidentemente compartilhado por muitos de que quaisquer que fossem as dificuldades e preocupações temporárias o Führer estava no controle e sabia o caminho para tempos melhores inquestionavelmente portanto o mito de Hitler teve uma estabilização crucial e função integradora dentro do sistema nazista para desarmar o descontentamento e oferecer uma esfera de política nacional e interesse nacional fora da normalidade da vida diária que atraiu até mesmo os críticos do regime a apoiar os principais aspectos do regime nazista então o Hitler em Nuremberg está sendo evocado muitas vezes ainda com essa visão desse mito um homem que não errava e que mesmo se errasse errava com o interesse da Alemanha em consideração e que tinha essa função unificadora que representava a Alemanha e que deveria portanto ser obedecido seguido e acreditado digamos assim né então vamos aqui aos casos de análise em primeiro lugar nós temos aqui o Hermann Goering coloquei uma citaçãozinha dele aqui as únicas pessoas populares na Alemanha eram o Museu e Hitler e no final somente eu o Hermann Goering era o mais proeminente nazista sendo julgado em Nuremberg o membro mais importante do alto escalão ainda vivo ele sabia disso e ele usa isso nas narrativas dele ele era líder do Nasdaq coloquei aqui o que ele é mas assim uma das pessoas mais importantes considerado o segundo homem do terceiro Reich e o caso dele demonstra uma lealdade quase retocável ao Führer no sentido pessoal da cadeia de comando e uma lealdade também ao regime nacional socialista como um todo inclusive esse título que eu coloquei aqui entre o princípio de liderança e a frente unida é inclusive como o psicólogo e o psiquiatra chamam a narrativa do Goering uma tentativa de apresentar essa frente unida seria uma tentativa de apresentar o nazismo como um governo respeitável uma frente unida de homens comuns e estadistas que trabalharam de forma normal assim como qualquer outro estado durante a história ele tenta fazer isso durante o julgamento não com muito sucesso mas tenta e aí nesse sentido o Goering está sendo devoto devoto ao Hitler tanto na estrutura da cadeia de comando que é uma estrutura militar autoritária de obediência pautada nesse princípio de liderança que inclusive o Gustavo mencionou que eu não vou poder falar aqui com muita profundidade mas também no sentido de uma defesa do nazismo como um todo como acabei de falar ele está convencido de que ele desempenhou um papel muito importante na Alemanha até a situação que eu coloquei ali dá pra ver isso e que independentemente da figura do Hitler ele teria sido conhecido como um grande político e um grande estadista e por muitas vezes parece até que ele está tentando competir com Hitler pela popularidade pelo amor do povo alemão tem até um determinado momento que ele fala que ele tinha uma relação mais próxima com os alemães porque ele era Hermann e o Hitler era Führer em um pedestal então em consonância com essa ideia que eu mencionei no começo do mito do Führer do Kerschel quando o Goering é questionado sobre o extermínio dos judeus ele demonstra essa coisa comum que eu disse nos julgamentos de dizer que o Hitler não sabia do extermínio e é que tem uma opa uma citação aqui ah, não acredito mais que o próprio Hitler tenha mandado aquela ordem do extermínio dos judeus isso foi obra daquele porco sujo o Bormann eu lhe digo ai desculpa a gente passou um caminhão aqui eu lhe digo Herr Doctor se eu pudesse deixar aquele porco sozinho nessa cela por apenas 5 minutos e deixar essa porta fechada não haveria necessidade de julgá-lo eu te garanto eu estrangularia o filho da puta com minhas próprias mãos e não só pelo que ele fez comigo mas toda aquela traição suja, ponivente com o Führer ou seja aqui ele está demonstrando sentir muito mais raiva do Bormann pelo que ele fez com o Führer do que pelo que ele fez consigo próprio do que ele fez com o nazismo como um todo acho que inclusive é importante mencionar que durante a fala do Göring todo no julgamento ele chama o Hitler como o Führer se refere ele como o Führer sempre para o psicólogo ele ainda fala Hitler mas durante o julgamento ele fala o Führer aí uma outra citação aqui Hitler era o espírito e o símbolo da Alemanha eles não puseram o Kaiser Guilherme em julgamento após a última guerra eles não estão processando o imperador Hiroito do Japão mas teriam provavelmente processado Hitler estou aqui para substituir Hitler não foi uma questão de covardia ele deixar que outros assumissem a responsabilidade por seus atos assuma de bom grado no lugar de Hitler como informei ao tribunal não importa quão mais difícil é para mim agora eu ainda preferiria sofrer quaisquer consequências do que ter Hitler vivo como prisioneiro perante um tribunal estrangeiro não isso é absolutamente impensável aqui a gente consegue ver como ao contrário de outros nazistas que tem raiva do Hitler por ele ter se suicidado antes do julgamento e deixado eles ali sozinhos para serem julgados o Goering parece pronto para tomar para si essa responsabilidade como o segundo homem da cadeia de comando mas também pela sua lealdade pessoal ao Hitler e aí nos 25 anos em que ele esteve ligado ao movimento nacional socialista ele compreende inclusive que ali não estão 25 anos de total responsabilidade porque essa total responsabilidade só poderia ser atribuída ao Führer dado que eles estavam em um estado autoritário pautado na noção do princípio de liderança como eu falei eu não vou poder elaborar muito mas basicamente ele significava uma perversão de um princípio que inicialmente era comum em governos militares e se pautava para uma autoridade de cima para baixo e uma responsabilidade de baixo para cima eles evocam bastante o princípio de liderança durante o julgamento e o Goering fala bastante dele também e aí pensando em um momento de crise política econômica em que a Alemanha estava desunida humilhada pelas consequências da primeira guerra mundial o tratado de Versalhes que é uma coisa que se repete bastante no julgamento o Goering diz depois de certo período de tempo quando eu tinha adquirido mais conhecimento sobre a personalidade do Führer eu lhe dei a mão e disse eu uno meu destino com o seu para o bem ou para o mal eu me dedico a você nos bons tempos e nos maus até a morte eu realmente quis dizer isso e ainda quero em inglês ele fala I really meant it I still do que dá realmente uma ideia de um voto de lealdade que é levado muito sério levado muito a sério por ele principalmente num momento crítico em que talvez ele não concordasse com todas as medidas do Hitler ou em que a guerra estivesse desandando mas ele diz em um determinado momento nunca me ocorreu deixar o Führer e ele queria inclusive ele diz dar uma ideia de honra para os alemães no futuro de que ele não estava sendo leal ao Hitler somente nos momentos em que estava tudo bem ele tinha que ser leal nos momentos em que as coisas estavam desandando também ele inclusive fala eu não glorifiquei e não condenei Hitler eu estou aqui simplesmente para enfatizar a minha lealdade que permaneceu intacta e bom um caso diferente é o caso do Joaquim von Ribbentrop que eu vou apresentar aqui agora o Ribbentrop como o Gustavo até mencionou é ministro das relações exteriores famoso pelo pacto Ribbentrop-Molotov e aí tem uma citação dele aqui nós somos apenas sombras vivas os restos de uma era morta uma era que morreu com Hitler e aí o caso dele é um caso diferente porque é um caso mais extremo de fidelidade a Hitler no sentido pessoal da coisa ele inclusive é descrito pelos advogados de acusação como um yes man ou seja um homem que obedecia a Hitler sem nenhuma restrição que fazia tudo que ele mandava e a forma como ele demonstra essa admiração até parece um pouco assustadora tem olhos ele permanece até o final totalmente imerso nessa ideia do mito do Führer as suas declarações são de uma adoração que se assemelham muito com o que o Goebbels diz do Hitler nos seus diários não sei se alguém já teve a oportunidade de ler as transcrições dos diários do Goebbels e o que ele fala do Hitler e é uma coisa assim bem apaixonada mesmo e o Ribbentrop se assemelha com esse discurso uma coisa que é importante mencionar gente é que os discursos variam dependendo de para quem que eles estão falando se eles estão falando para o tribunal ou se eles estão falando para os advogados ou se eles estão falando para o psicólogo ou para o psiquiatra são discursos um pouco diferentes eu não vou poder abordar aqui nessas diferenças de narrativas nas diferentes circunstâncias mas o Ribbentrop é um caso de que não muda muito a narrativa dependendo de com o que ele está falando é uma narrativa bem linear e aparece aqui com algumas citações que eu trouxe para vocês verem você sabe mesmo com tudo que eu sei se Hitler viesse até mim na cela agora e dissesse faça isso eu ainda faria não é incrível você não consegue sentir o magnetismo incrível de sua personalidade então aqui nessa declaração a gente consegue perceber como que o mito do Führer do Kerschel está sendo evocado aqui né uma admiração nítida uma confiança naquele líder que está muito presente ali assim como um fascínio pela personalidade dele que é uma coisa também muito característica dessa moção da autoridade carismática essa percepção da personalidade da pessoa e aí nesse sentido Hitler não poderia fazer nenhum mal mesmo com relação ao extermínio mas todas as perseguições e atrocidades são revoltantes para todos nós eu lhe asseguro simplesmente não é alemão você pode me imaginar matando alguém? agora você é psicólogo diga-me francamente algum de nós parece assassino? não consigo imaginar Hitler ordenando essas coisas não acredito que ele sabia disso ele tinha um lado difícil eu sei mas eu acreditava nele de todo o coração ele realmente podia ser tão afetuoso eu estava disposto a fazer qualquer coisa por ele e bom aqui nem consigo entrar na questão aqui de se alguém parece um assassino ou não porque isso é uma fritação muito boa mas não vai dar para a gente falar sobre isso mas assim cabe mencionar aqui que ele está dizendo que não acredita que o Hitler sabia disso assim como o Göring fala e é curioso a gente mencionar aqui que o testamento do Hitler onde o Hitler assume mais ou menos a responsabilidade pelo extermínio esse testamento estava disponível para os julgados mas muitos não acreditavam que o Hitler tinha sequer escrito aquilo e bom por fim o que seria do Ribbentrop sem o Hitler ah bem não faz diferença somos apenas sombras vivas o resto de uma era morta uma era que morreu com Hitler que é a citação que eu coloquei no começo quer alguns de nós vivam mais 10 ou 20 anos não faz diferença o que eu poderia fazer de qualquer maneira mesmo se fosse liberado o que claro não vai acontecer a antiga era morreu com Hitler nós não cabemos mais no mundo atual em 30 de abril eu deveria ter sofrido as consequências aqui a gente consegue perceber que a decepção maior do Ribbentrop é que o mundo dele acabou junto com a morte do Hitler todas as esperanças do terceiro Reich desse novo mundo que seria construído que estava sendo sonhado morreram junto com Hitler e parece que quando ele diz que ele devia ter assumido as consequências no dia 30 de abril que ele está querendo dizer que ele deveria ter se suicidado junto com o Hitler que 30 de abril foi quando o Hitler se suicidou por acaso dia do meu aniversário e isso é uma coisa que o Goebbels também fez no dia seguinte o Goebbels se suicida assassina a família inclusive os filhos dizendo que não vale a pena viver no mundo sem o Hitler e muitos outros nazistas também se suicidam e também cidadãos comuns uma das maiores ondas de suicídio coletivo da história contemporânea foi logo após o suicídio do Hitler bom então acho que deu pra ver aqui né o Ribbentrop é um retrato de um homem fiel não no sentido político militar e sim no sentido pessoal e aí o último caso que eu trouxe aqui é o do Heinz Frank que é advogado pessoal do Hitler né governador-geral da Polônia que é um caso bem diferente e aí ele diz e assim foi Hitler era o diabo eles nos seduziu dessa maneira bom o caso dele é mais curioso porque ele muda a narrativa em momentos diferentes como eu falei eu não vou poder mencionar muito mas assim pro psiquiatra ele tenta se pintar muito mais como um defensor racional entre aspas do Hitler né estritamente no sentido jurídico da coisa ele tenta defender o Hitler ainda que Hitler fosse indefensável mas pro psicólogo por outro lado ele tenta se afastar completamente do nacionalsocialismo e consequentemente também da figura do Hitler então a gente vai ver essa última persona do Heinz Frank aqui só um minutinho porque eu não anotei que horas que eu comecei a falar e aí eu não sei quanto tempo tem tá ainda tenho acho que ainda tem alguns minutinhos ou não tem mais cinco minutos acho que eu vou conseguir terminar no horário é e bom é pro psicólogo o o Heinz Frank tenta se separar do Hitler né colocar ele como uma figura bíblica como o diabo o Mephistófeles o homem mau que influenciou todo mundo né que inclusive ele diz que ele é um o Heinz Frank descobriu a religião na prisão de Nuremberg então ele tá falando como psicólogo ele fala isso né tá falando como se fosse uma confissão e o discurso dele passa muito por essas noções de culpa rendição pessoal espiritual enfim e o Hitler é trazido como esse responsável por trazer o mal à tona né que trazia o mal de todo todo homem teria o mal dentro de si mas o Hitler roubava a alma dessas pessoas é aqui uma citação dele sim temos o mal em nós mas não se esqueça de que sempre há um Mephistófeles que o traz à tona ele diz veja o mundo é vasto e cheio de tentações veja eu vou lhe mostrar o mundo é apenas um pouco trivial entregar sua alma e assim foi Hitler era o diabo ele nos seduziu dessa maneira não só os nazistas eram seduzidos pelo Hitler mas também o povo alemão como um todo não se deve dizer que Hitler violou o povo alemão e sim que ele o seduziu eles o seguiram com um júbilo louco como você nunca viu em sua vida é uma pena que você não tenha vivido aqueles dias febris Herr Doctor você teria uma concepção melhor do que aconteceu conosco foi uma loucura uma embriaguez e aí aqui uma última citação mencionando o Atrocity Film que é o filme passado pela acusação durante o julgamento que mostra os campos de extermínio e as pessoas mortas e tudo ele diz quando vi naquele filme no tribunal e a construção do partido fui varrido de novo por um momento apesar de mim mesmo sou um indivíduo tão responsivo engraçado você se senta no tribunal sob a pressão da culpa e da vergonha você procura no seu cérebro e busca explicações agarrando-se a qualquer palha então Hitler aparece na tela e você estica a mão por um momento você fica embriagado e pensa talvez mas então passa você abre a mão e ela fica vazia totalmente vazia a dura realidade da vergonha continua crescendo diante de você dia após dia em um tribunal sem emoção então Hitler nesse sentido estava seduzindo todo mundo com promessas vazias ele cativava as pessoas com a sua personalidade com os seus discursos com as suas promessas e o seu carisma e aqui de novo reforçando a ideia da personalidade carismática do Max Weber que é utilizada pelo Ian Kerschel mas no fim tudo eram promessas vazias no final das contas a dura realidade era apenas um julgamento em que o homem que os levou até ali não estava então ele tenta apresentar essa perspectiva para o tribunal que eu também acho que é uma perspectiva interessante e agora eu estou de fato concluindo bom, essa como eu mencionei essa é uma breve apresentação de um dos pontos da minha tese o que eu tentei fazer aqui brevemente foi tentar mostrar como que o Hitler aparece nesse tribunal mas o meu ponto central na tese não é esse é o de entender muito pelo contrário eu tento dizer na tese que o terceiro Reich foi o regime do Hitler mas sobretudo foi o regime de homens convictos do seu papel na construção dessa utopia em construção e essa utopia esse novo mundo que estaria sendo construído que estaria sendo feito ariano como afirma o Hans Fritsch que também estava sendo julgado em Nuremberg era um mundo que não permitia cores intermediárias então o papel histórico de cada indivíduo também só poderia ser o de vencedor ou o de perdedor e bom não é o nosso papel aqui enquanto historiadores analisar se o Hitler exerceu ou não uma influência psicológica ou emocional profunda nesses homens mas eu acho que é possível a gente perceber nessas narrativas a perspectiva do Pierre Hansart no livro A Gestão das Paixões Políticas que eu gosto bastante de que a gente precisa compreender também a dimensão das paixões na esfera da política o que isso significa que a construção do terceiro Reich também passou por desejos por esperanças por angústias por anseios e a figura do Hitler muitas vezes canalizou todas essas emoções o Hitler muitas vezes serviu como esse papel aglutinador que também foi a citação que eu trouxe do Kerschel lá no comecinho da apresentação então nesse sentido acho que é muito importante a gente compreender como que a figura do Hitler aparece em Nuremberg após o colapso do regime nazista e a morte dessa pessoa afinal de contas o que me parece nisso tudo é que mesmo no meio da ruína nem a ideologia nacional socialista nem o Hitler estavam mortos de fato para esses homens eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente compreender as continuidades desse discurso e desses elementos dessa ideologia na atualidade porque é muito importante a gente pensar como que isso se construiu e como que existe uma defesa mesmo num momento onde teoricamente não existe mais defesa porque as pessoas ali estão sendo julgadas e vão ser levadas ao corredor da morte e eles sabiam disso enfim deixo minhas referências e é isso a gente passa acho que um pouquinho do meu tempo mas acho que deu tudo certo muito obrigada muito obrigada Maria pela apresentação deu bem certinho no tempo fica tranquila que bom a gente passa então agora para a terceira apresentação de hoje da Ana Carolina Viana mestrando em história da Universidade Federal de Minas Gerais que vai nos apresentar então sobre o seguinte um distúrbio espiritual o lugar da mulher na ideologia de Alfred Rosenberg bom gente boa tarde acho que está dando para ver bem aí a apresentação qualquer coisa vocês me deem um grito que eu também estou assim como a Maria aí na missão do tempo mas vamos começar obrigada Fran pela apresentação eu sou a Ana e bom como eu comentei no início hoje eu quis trazer um tema que acabou aparecendo na minha pesquisa de mestrado mas não é exatamente o que eu pesquiso que é o lugar atribuído à mulher na obra o mito do século XX escrita pelo Alfred Rosenberg como eu falei no início comumente denominado como ideólogo do nacional socialismo a gente pode levar isso aí para as perguntas porque eu acho que é inclusive um bom debate então na minha comunicação eu vou falar rapidamente sobre o autor e sobre a obra vou abordar alguns conceitos que são importantes dentro do pensamento do Rosenberg para que minha fala faça sentido e depois eu vou abordar quais são as características definidoras de cada sexo qual é o papel atribuído à mulher e quais são as ações e os discursos que o Rosenberg identifica aí como um desvio dessa lei natural do sexo como ele denomina então bom primeiramente sobre o autor de maneira rápida Rosenberg nasceu na Estônia ele vai para a Alemanha em 1918 ali no finalzinho da guerra e é lá onde ele começa a atuar politicamente em janeiro de 1919 ele se junta ao então Partido dos Trabalhadores Alemães e em 30 se torna membro do parlamento aí pelo já sim Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães nesse mesmo ano ele publica a obra O Mito do Século XX que nós vamos usar aqui como objeto hoje depois da publicação desse livro com a sanção de Hitler em 33 ele acumula alguns cargos importantes como de líder do Departamento de Política Externa do Nasdaq e o de Ministro dos Territórios Ocupados do Leste ao final da guerra ele foi capturado encontrado por tropas aliadas e julgado em Nuremberg o assunto da Maria que ela acabou de comentar aqui enfim ele foi culpado pelas quatro acusações que estavam em voga na época crimes contra a paz crimes de guerra crimes de conspiração e crimes contra a humanidade e foi condenado à morte sendo enforcado em 46 pois bem o mito do século XX foi de fato a obra mais importante de toda a sua produção e consistiu na formulação das bases ideológicas do seu pensamento nesse livro ele realmente desenha quais seriam os pressupostos de um Reich germânico futuro e a proposta geral do livro a gente pode dizer que é reescrever a história utilizando a raça como uma lente interpretativa para afirmar a superioridade da raça ariana assim como dos seus descendentes os germânicos e para comprovar essa suposta superioridade o Rosenberg vai afirmar que os germânicos assim como os arianos possuem uma capacidade criadora ou seja eles são responsáveis por tudo aquilo de novo que foi construído ao longo do tempo se uma civilização prosperou e gestou alguma coisa nova desde um sistema de irrigação até uma nova forma de governo é aí que é possível então detectar a presença do sangue ariano e bom antes da gente seguir eu vou chamar a atenção para dois aspectos importantes do pensamento do Rosenberg e também depois falaremos de dois conceitos para que faça sentido então bom primeiramente é importante ressaltar que para ele a raça corresponde à figura exterior de uma alma determinada ou seja toda alma é por definição uma alma racial e nesse sentido as características que o corpo exibe são apenas uma correspondência à alma que está no seu interior o sangue é desse modo aquilo que define as características externas do corpo como a alma se manifesta no nosso mundo de aparências e o segundo pressuposto importante é que essa capacidade criadora da qual eu falei recebe o nome ao longo da obra de síntese porque se refere à capacidade de criar ou seja sintetizar no mundo algo que seja a expressão perfeita de uma vontade interior da alma e bom é aí que nós vamos para dois conceitos extremamente centrais desses dois pressupostos decorre primeiro que ao conseguir essa expressão perfeita da vontade interior da alma o homem e aqui eu digo homem mesmo os seres humanos em geral e logo mais a gente vai ver porque se torna um tipo ou seja ele se torna a expressão a aparência perfeita da sua raça na terra mas para que o homem faça isso de maneira consciente é necessário que ele reconheça o seu mito que é o nosso segundo conceito fundamental o mito corresponde à potencialidade de expressar o tipo ele é essa possibilidade do tipo que ainda não foi exteriorizada como aparência ao compreender qual é o seu mito segundo Rosenberg o homem vai conseguir expressar o seu tipo racial sempre por meio de nova síntese então aqui eu acho que a gente pode afirmar que o sangue é visto como a única condicionante verdadeira em toda a história porque ele determina as ações dos sujeitos e consequentemente diferentes raças vão possuir diferentes características diferentes valores visões de mundo todas elas pautadas pelo sangue e o Rosenberg encara então o processo histórico como uma luta sucessiva entre esses valores mas em um capítulo específico ele faz uma consideração que muito me chamou atenção que não apenas do embate entre essas diferentes raças é feita a história mas também do embate entre os diferentes sexos e aqui eu vou fazer um breve disclaimer sobre o termo que ele utiliza porque ele fala sobre Geschlecht que é um termo extremamente policêmico como aponta o Jacques Seitar dependendo do contexto ele pode ser traduzido como sexo como família como geração como espécie gênero enfim tem realmente uma multiplicidade muito grande de significados e bom no seu capítulo o Rosenberg vai usar esse termo para falar sobre a diferença sexual e sobre como ela determina os papéis sociais que devem ser exercidos pelos homens e pelas mulheres então assim eu achei que ao longo da minha apresentação seria mais coerente e menos anacrônico utilizar o termo sexo e não o termo gênero já que bom para ele isso não é uma coisa que está em questão não é para ele é a natureza que delimita esses papéis como nós veremos mais adiante pois bem então agora entrando de fato no seu capítulo o Estado e os Sexos o Rosenberg vai afirmar o seguinte vimos que por trás de todos os valores religiosos morais e artísticos existe um povo racialmente condicionado e que por meio da mistura racial desimpedida todos os verdadeiros valores são destruídos no entanto dentro dos contrastes mundiais de raças e almas há ainda uma outra polarização dos povos o masculino e o feminino retomando isso que eu acabei de falar a natureza criou uma polaridade sexual ao lado de outras polaridades de tipos físicos e ideológicos a fim de produzir uma tensão orgânica como pré-condição de toda a criação então ele vai apontar para duas consequências dessa constatação primeiro que certas peculiaridades do homem e da mulher são semelhantes de acordo com as leis eternas e simples dos planos estruturais físicos desse mundo ou seja que mesmo nas diferentes raças os papéis do homem e da mulher são semelhantes e também que em segundo lugar as tentativas de eliminação das tensões sexualmente condicionadas devem necessariamente ter como consequência uma diminuição dos poderes criativos isso significa que a miscigenação degrada o povo ou seja do mesmo modo que a mistura racial degenera a raça a subversão desses papéis dedicados a sexo contribui também para a decadência do povo desse modo ele vai concluir dizendo que a polaridade sexual é a única força que mantém a criação produzindo e liberando tensões e que ela deve ser portanto uma convicção eternamente inabalável pois é então já deu para entender não é para você desrespeitar cada um tem o seu papel e qual é esse papel ele começa a definir quais são essas características e aí algo interessante acontece na sua argumentação porque ele inicia dizendo o seguinte que os filósofos acreditam que o homem é superior à mulher em todos os domínios da pesquisa invenção fabricação e criação e cita Aristóteles dizendo que uma mulher é uma mulher em virtude de uma certa falta de capacidade disso ele vai seguir afirmando que essa falta de capacidade é uma consequência de uma natureza dirigida ao vegetativo e ao subjetivo então que a mulher em todos os tempos e de todas as raças carece da força de visão intuitiva e intelectual e que em todos os lugares em que surgiu algo formador de tipo o homem opera como causa criadora desse modo eu acho que a gente pode dizer com alguma segurança que ele constrói um argumento no qual a mulher aparece como ser inferior porque ela é incapaz de produzir a síntese como eu falei de maneira independente e o homem por outro lado tem como característica central justamente essa capacidade criadora então quando José Mergue está falando sobre síntese sobre tornar-se o tipo racial perfeito e portanto a expressão do mito ele está falando de homens e não de mulheres porque elas não têm essa capacidade e ele segue afirmando isso no trecho a seguir e aí que há uma pequena mudança na sua argumentação e ele diz que o homem segue na vida inventando moldando e sintetizando no mundo enquanto a mulher prossegue liricamente se o homem comum na vida comum nem sempre revela uma grande arquitetura intelectual permanece o fato que grandes fundamentos de estado códigos de leis organizações políticas militares e religiosas sistemas filosóficos e criativos abrangentes sinfonias dramas edifícios sagrados enfim todos foram criados pelo espírito masculino sintetizador e que em oposição a isso a mulher representa um mundo que em sua beleza e originalidade não é inferior ao do homem então aqui ele muda um pouco a afirmação que ele faz no início dizendo que não é que a mulher é inferior mas sim ela é diferente e pelo fato dela ter características espirituais diferentes a sua forma de estar no mundo também é diferente então eu acho que a gente pode tirar dessa primeira parte que a raça como eu falei apresenta uma expressão necessária da alma dentro desse mundo interior digamos assim e o sexo apresentaria a outra face dessa expressão contribuindo de outra forma para a definição do ser então ele vai reafirmar que as diferentes almas não devem nunca ser niveladas equilibradas mas sim consideradas na sua essência orgânica e cultivadas nas suas peculiaridades o homem e a mulher são polos que produzem eletricidade da vida e que quanto mais forte for a essência de cada um maior será o efeito do trabalho o valor cultural e a vontade de vida do povo bom dito isso seja a mulher inferior ou apenas diferente do homem eu acho que está claro que ela é incapaz de assumir a função dos homens na sociedade mas bom onde repousaria o seu valor e a resposta de Rosenberg é claro categórica não é? talvez uma das poucas que ele tenha dado o valor da mulher repousa sobre a missão igualmente importante de preservação do sangue e propagação racial ele continua afirmando que nas mãos e na natureza da mulher está a preservação da nossa raça que um povo pode se salvar da servidão política mas nunca da poluição racial então é na pegação da manutenção da presa racial que está a maior e mais sagrada tarefa da mulher porque isso significa preservar a vida bem como os valores que tornam os homens criativos então dito isso eu acho que fica claro que a mulher não pode criar mas cabe a ela o papel de manter pura a substância do sangue que permite que os homens possam criar e o desvio da mulher da sua verdadeira função ou seja aquela de perpetuar a raça de maneira pura significa também o declínio do povo e aí podemos estender a nação a raça civilização enfim como ele próprio vai afirmar mais adiante se as mulheres de uma nação dão a luz a negros ou a judeus então tais condições garantirão que a Alemanha e toda a Europa sejam povoadas por bastardos bom eu acho que deu pra notar que ele tem uma preocupação realmente muito grande em definir aí o que seriam os papéis de cada sexo e então ele começa a definir o que seriam esses desvios e a preocupação que ele tem não é a seus olhos gratuitos então vale relembrar que ele está reescrevendo a história em termos raciais e ao longo do seu livro Rosenberg detecta vários perigos que cercam a Alemanha em busca pela pureza racial e entre os mais famosos estão claro a democracia e o marxismo certamente vocês já ouviram falar disso mas bom além desses dois e outros também Rosenberg identifica uma vertente do pensamento que é uma grande ameaça e essa vertente é o feminismo de acordo com ele em tempos de catástrofes externas e desintegração interna o homem feminista se junta à mulher emancipada para se tornar o símbolo do declínio cultural e da decadência do Estado pois bem e bom ele está reescrevendo a história então a sua argumentação vai remontar à Revolução Francesa já acordo com ele a demanda pela igualdade de direitos políticos para as mulheres foi uma consequência natural dessa revolução uma vez que ela pregava a liberdade a igualdade a fraternidade para todos os indivíduos e o surgimento do movimento feminino feminista no final no século XIX que ele descreve como o mundo em colapso ocorreu numa ampla frente e se associou a outros poderes de desintegração como os que eu já mencionei e por meio dessa associação as demandas das mulheres puderam ser ouvidas em alguns lugares do mundo como nos Estados Unidos por exemplo onde de acordo com Rosenberg a degradação do povo já havia começado a partir dessa breve digressão histórica ele passa a abordar então três tópicos principais visando minar a argumentação promovida pelas mulheres emancipadas então ele vai falar sobre a possibilidade de um estado feminino sobre a opressão histórica e sobre a liberdade pessoal e sexual que de acordo com ele seriam pautas super importantes para o movimento das mulheres mas que carregam em si falhas e impossibilidades e para desmontar essa argumentação ele vai utilizar principalmente duas estratégias uma primeira estratégia que se preocupa em descreditar a argumentação dessas mulheres afirmando que o que elas estão falando não faz sentido nem impossível e uma segunda estratégia na qual ele começa a pleitear as possibilidades caso a igualdade e a liberdade que essas mulheres defendem sejam alcançadas então vamos lá primeiramente sobre o estado feminino ele diz que o movimento das mulheres prega que existiram no passado estados femininos importantes ou seja primordialmente dirigidos por mulheres e que portanto novos estados poderiam ser fundados no futuro igualmente dirigidos por mulheres mas para o Rosenberg falar de um estado feminino é absolutamente absurdo que como nós já falamos as mulheres são incapazes de síntese então elas jamais poderiam fundar um estado para o Rosenberg os estados só podem ter sido ou ser fundados pelo que ele chama de uma aliança orientada de homens em prol de um objetivo comum as mulheres podem ou não integrar o aparelho estatal mas o fato permanece que elas não são capazes nem de criá-lo e nem de gerir nas imposições de poder pela sua natureza lírica como Rosenberg aponta apenas homens devem permanecer juízes soldados e governantes de estado porque essas profissões exigem uma atitude não lírica que seja na verdade dura reconhecendo apenas aquilo que corresponde a um tipo e bom já que as mulheres são capazes de criar conceder uma influência permanente e fundamental às mulheres no estado representa o início de uma decadência evidente e aqui ele está claro descreditando a narrativa das mulheres e depois desse momento ele começa a refletir sobre o que poderia acontecer caso um estado feminino fosse realmente fundado e como se daria a sua manutenção então ele fala por exemplo sobre a possibilidade da criação de um exército feminino mas ele afirma que isso é igualmente absurdo porque nesse caso doenças venéreas aumentariam consideravelmente e o exército entraria em decadência racial por meio de uma inevitável miscigenação e mesmo um exército de homens e mulheres não seriam nada além de um bordel então estado feminino impossível sobre a opressão histórica o Rosenberg diz o seguinte que ao afirmarem que foram historicamente oprimidas pelos homens as mulheres buscam justificar o porquê não contribuíram massivamente para as ciências para as artes ou para a filosofia por exemplo bom elas perderiam claro pelo fim da sua opressão histórica mas de acordo com Rosenberg esse argumento é falho porque os maiores gênios masculinos foram muitas vezes pobres na infância e sofreram também opressão mas ainda assim cresceram para se tornarem governantes e formadores então há mais falsidade do que verdade na afirmação de que as mulheres foram historicamente oprimidas de acordo com ele se nenhuma mulher se tornou uma das fundadoras da ciência nem isso se dá só porque elas foram oprimidas não a mulher não é dotada da capacidade de criação porque essa só pertence ao homem então não é uma questão de boa vontade de cooperação positiva e nem de uma ou outra ou mesmo grande personalidade feminina que tem aparecido ao longo da história mas sim da essência da mulher que em última análise aborda todas as questões liricamente nunca vendo as coisas como um todo e aqui claro ele está usando a estratégia de tentar descreditar a fala dessas mulheres então não se trata de opressão para o Rosenberg mas sim de uma impossibilidade natural então opressão histórica também não funciona por fim sobre a liberdade pessoal e sexual o autor aponta para como as mulheres possuem essa demanda e começa a refletir sobre as consequências dessas reivindicações de acordo com ele do direito à liberdade pessoal e absoluta segue necessariamente a negação das barreiras raciais assim as mulheres emancipadas indicam o direito de terem relações sexuais com negros judeus e chineses então as mulheres como preservadoras escolhidas da raça poderiam também se tornar as destruidoras do povo caso seja permitido que elas completem a sua emancipação porque o que se segue a essa emancipação é invariavelmente a degeneração racial então ele está aqui pleiteando as possibilidades não é então também impossível bom gente encaminhando para os finalmentes eu acho que é possível dizer que o Rosenberg pinta um quadro absolutamente caótico caso as mulheres consigam efetivamente se emancipar ele diz que a luta das mulheres emancipadas é absolutamente desonrosa e individualista porque perde a dimensão do povo e da raça cuja maltenção é sua função fundamental e que o estabelecimento de direitos iguais portanto não é algo pelo qual vale a pena lutar e é essencial mais uma vez que as diferentes almas não sejam niveladas mas sim preservadas nas suas próprias características por fim ele vai afirmar que ao pregarem a liberdade e igualdade entre os sexos e buscarem ocupar papéis delimitados como masculinos as mulheres traem a sua verdadeira natureza e deixam de ser mulheres e isso pra ele é um pecado contra uma lei natural de criação que só é possível por meio da liberação de tensões entre condicionais polares ou seja o homem e a mulher então ele vai finalizar conclamando as mulheres de verdade pra se oporem às demandas desse movimento e impedirem a degeneração racial do seu corpo bom gente eu espero que nessa breve fala eu tenha conseguido abordar bem os lugares que ele atribui a cada sexo o lugar da mulher e quais são os desvios que ele aponta não é e bom eu finalizo chamando a atenção pra como ao condicionar a pureza racial a expressão do sexo o autor culpa as mulheres pela degeneração racial do seu povo e reafirma a importância de manter ambos esses povos da existência separados característicos enfim intocados e que qualquer desvio dessa matriz qualquer aproximação daquilo que ele considera como masculino configura um distúrbio espiritual ou seja uma desmagnetização da natureza feminina significa a perda da essência mais íntima da mulher que apesar dos seus esforços jamais vai conseguir atingir a masculinidade bom gente agradeço vocês pela audiência espero que possamos continuar aí os debates muito obrigada Ana pela apresentação e nós vamos agora então para as perguntas porque a princípio o Carlos não vai poder participar hoje então a gente já parte para as perguntas eu acho que eu vou fazer o seguinte a gente tem duas perguntas bem específicas para o Gustavo uma que é tanto para o Gustavo quanto para a Maria outras para a Maria as da Ana devem estar chegando então eu vou começar com o Gustavo eu faço as três perguntas e você vai respondendo aos pouquinhos pode ser? então vamos lá a primeira pergunta é da Amanda Becker ela pergunta o seguinte para o Gustavo qual é a definição de ideologia que você parte sendo que ideologia é um conceito bastante amplo e que seria bom delimitar ela teve uma certa dúvida depois o Wendel Cordovil fez um comentário mais geral não necessariamente a pergunta mas eu acho que você consegue comentar também ele diz assim mas o nacionalsocialismo e o fascismo se utilizaram amplamente de pesquisadores do século XIX e XX então para você comentar um pouquinho nesse sentido e a terceira pergunta que eu já lanço também que vai ser comum para a Maria então nesse caso que é do Victor Schons quais autores vocês utilizam para definir esse princípio de liderança ou comentar um pouquinho sobre a origem desse conceito seu significado e os efeitos práticos então agora Gustavo vai nos responder muito obrigado a todos pela audiência obrigado pelas perguntas as duas perguntas as duas perguntas as primeiras são bastante similares e de fato ideologia de fato é um conceito bastante amplo que para abordá-lo com maior complexidade e maior profundidade seria necessário um tempo bem mais amplo de fala mas o que eu gostaria apenas de ressaltar e o que eu quis apresentar é que o nazismo ele não tem um corpo ideológico de pensamento político tal qual pode ser observado em outros pensamentos de governo como liberalismo socialismo até marxismo tem diversas obras que uma extensa bibliografia que pode ser citada como referência mas o nacionalsocialismo não tem mas aí sim passando para a outra pergunta que de fato sim você teve alguns pensadores que refletiam sobre aspectos do fascismo ou que foram utilizados pelos nazistas posteriormente racistas Gobinot Charmelin teóricos da eugenia pensadores que defendiam o autoritarismo uma forma mais autoritária de governo de poder político só que e aqui entramos em uma em uma pergunta um pouco mais podemos dizer que esses pensadores eles contribuíram para o surgimento eles prepararam um terreno ideológico da comunidade europeia alemã para o surgimento do nazismo e até que ponto os nazistas se utilizaram desse terreno já preparado para algo próprio o que que tem de próprio dos nazistas isso o que que eles de fato apresentaram ou eles só se apropriaram de coisas que já existiam anteriormente essa é a pergunta e e não é fácil de responder primeiro como eu já falei porque os nazistas eles não apresentaram é um um fundamento ideológico nem os fascistas um fundamento ideológico amplo extenso pensado criticado refletido e o que eles tem ou foi emprestado ou foi apropriado ou foi modificado e mudava com frequência muito pode ser dito do pensamento que nem a colega apresentou o pensamento que já existia dos papéis de gênero ou de sexo que existia o papel do homem o papel da mulher isso já existia o pensamento vôlege na Alemanha defendia isso o racismo na França o racismo na Inglaterra vários pensadores de pensadores de eugenia tudo isso já existia e os nazistas eles digamos eles se aproveitaram de muita coisa pré-existente mas assim o que eu digo o que eu o que eu falo que eles não tinham ideologia é que eles não tinham ideologia própria uma formação própria de um pensamento de uma fundamentação de poder de uma conceitualização de poder e obviamente que isso é sujeito a debate é possível de se refletir de pensar assim existia ou sim uma ideologia é possível de falar que essa apropriação é uma ideologia em si? é seria possível falar isso que essas apropriações que eles fez que essa unificação essa quimera ideológica de diferentes pensadores de diferentes correntes ideológicas isso comporia uma ideologia própria seria possível afirmar sim eu concordo mas na minha percepção uma vez que não existia uma contribuição própria ideológica não haveria a formação de não é possível afirmar que há uma ideologia própria certo? bom novamente isso é tema de debate e para a última pergunta aqui já para a gente passar a palavra falar sobre o princípio da liderança certo? ok melhores autores que definiu o princípio da liderança talvez imagino que seria melhor mais fácil de se perceber isso através do debate do funcionalismo intencionalismo desculpa funcionalismo intencionalismo que teve já algum tempo atrás e pesquisar principalmente Kershaw Kershaw acredito que seria um autor mais recomendado para essa para abordar essa questão mas caso tenha alguma outra referência que é vontade obrigado eu acho que agora eu passo rapidinho para a Maria para complementar essa questão do princípio da liderança e depois eu faço perguntas mais específicas para ela tá não concordo com o Ian Kershaw acho que é uma uma das melhores referências sobre isso mas no meu caso tipo assim eu estou eu estou falando mais não como a historiografia interpretou o princípio de liderança mas como os nazistas estão falando que o princípio de liderança foi então acho que tem uma visão um pouco diferente tipo assim eles estão tentando apresentar o princípio de liderança como um princípio hierarquizado da lógica militar uma coisa meio normal que já aconteceu em outras ditaduras em outros regimes autoritários e o que o Kershaw fala por exemplo é que é justamente o contrário eles pervertem esse princípio que existe uma hierarquia de comando e criam um regime no qual tudo dependia da figura do Führer tanto é que ele cria o conceito trabalho em direção ao Führer justamente por conta disso a Hannah Arendt também fala sobre o princípio de liderança em origem do totalitarismo então são coisas um pouco diferentes o que eles estão falando o que é e o que a historiografia e a teoria depois apresentou como sendo mas acho que acho que é isso ok ok então nós temos mais três perguntas específicas para você Maria então acho que eu vou fazê-las separadas porque elas são um pouquinho diferentes então são absurdos bem diferentes então acho que é melhor fazer separado mesmo a primeira então delas se esses que estavam sendo julgados em Nuremberg se eles não acreditavam que Hitler era o responsável e nem sabia do extermínio quem eles colocam então como responsável a pergunta da Alana Silva então eles colocam muitas na maioria das vezes assim 99% das vezes a culpa é do Himmler quando não é do Himmler a culpa é do Goebbels e quando não é do Goebbels é do Bormann ou é dos três juntos raramente a culpa é do Heinrich de vez em quando ele aparece ali mas o Himmler é assim todo dia Himmler todo dia pior pessoa fez tudo enganou o Führer era um lixo e tal a figura do Himmler é bem bem chamativa assim o Goebbels também apesar do Goebbels não ter falar de um jeito ruim assim individualmente nada relacionado ao extermínio igual o Himmler por exemplo porque o Goebbels era da propaganda o Goebbels também aparece muito como essa figura fundamental para ter pervertido a mente do Führer você sabe Maria um pequeno comentário isso me lembra muito a questão aqui da França porque o Filipe Petain na ocupação ele é meio que essa liderança carismática e ele vai ser absolvido de várias formas até o fim da guerra e vão tentar colocar no Laval que é o primeiro ministro a culpa o perpetuador quem organizou eu lembro bastante do caso aqui da França a próxima pergunta para você Maria é da Lúcia Angélica Maria você sabe como ficaram os filhos dos nazistas medianos filhos abandonados daqueles casais de médio e baixo escalão após o sancelamento do Reich tratados também no filme Laurie não conheço esse filme e não sei muito da história dos filhos eu sei que tem um livro que chama Filhos de Nazistas foi lançado pela editora Vestígio eu até tenho mas famosos livros que você compra e nunca lê eu tenho ele aqui então não sei se ele é bom mas eu sei que tem e tem um documentário também que estava até um tempo atrás na Netflix mas eu acho que não está mais que chama O que Nossos Pais Fizeram What Our Fathers Did que mostra o filho do Hans Frank inclusive e um filho de um outro nazista que eu esqueci o nome que também foi responsável pelo extermínio mas numa cadeia de comando um pouco mais baixa e aí ficou um embate entre os dois porque o filho desse cara que eu esqueci o nome defende o pai até o final fala que o pai dele era ótimo que ele não podia ter exterminado ninguém porque ele era uma pessoa incrível e o filho do Hans Frank fica lá falando que o Hans Frank era um demônio a pior pessoa do mundo que ele mereceu morrer tipo assim o documentário retrata esses dois lados assim é só isso que eu sei e mais uma pergunta então Maria da Gabriela Ramos como você colocaria a relação entre a paixão e a banalidade do mal defendida pela Hannah Arendt eu vi essa pergunta eu achei que a gente ia ignorar eu achei tão difícil não sei assim não sei porque o que o Pierre Hansart está falando nesse livro é uma perspectiva muito diferente do que o que a Hannah Arendt trata então assim ele está tentando entender ao longo da história inclusive ele vai lá na Idade Média vai falar sobre os reis sobre absolutismo e tal para entender como que a figura entre aspas das emoções aparece na cena política como que é feita uma manutenção dessas emoções pelo rei ou pelo governante e tal ele chega no terceiro Reich para falar mas ele vai lá atrás para falar sobre isso então é uma perspectiva mais sociológica da coisa digamos assim acho que ele é filósofo mas é uma perspectiva mais sociológica eu acho de que esses sentimentos exercem um papel na hora de você fazer política ele fala muito sobre os comícios sobre como que a forma como as pessoas se portam e agem mediante esses sentimentos que estão sendo impulsionados durante um comício como que isso é importante como que é importante que o governante mantenha essas paixões acesas para que o governo continue e tal e quando a Hannah Arendt está falando de banalidade do mal ela está pensando num outro caso ela está pensando num caso mais específico de um burocrata que na perspectiva dela ela faz ações porque ele não está pensando não no sentido do raciocínio mas no sentido do diálogo interno de você com você mesmo de fazer um constante exame das suas ações desse processo de reflexão interno o Eichmann que é o caso que ela está analisando seria o exemplo desse mal banal porque ele não pensa nesse sentido e aí eu até escrevi isso em algum lugar que eu já não lembro mais não sei se foi na minha qualificação de que na minha perspectiva são as paixões que tornam o Eichmann um burocrata que não tem sentimentos na hora de agir sabe tipo eu acho que a forma como você molda essas paixões você cria uma constante narrativa de que os judeus são inferiores e de que a utopia do terceiro rei precisa ser de uma determinada forma de uma determinada maneira de que precisa acontecer X ou Y você consegue moldar essa pessoa pra que na hora que ela estiver executando aquele trabalho isso seja visto simplesmente como um trabalho não sei se fez sentido mas eu acho que são duas coisas que acabam se relacionando de alguma maneira não sei se eu respondi eu ainda estou pensando sobre isso isso que eu acabei de falar depois a gente conversa sobre isso é assim mesmo que acontece o processo do pensamento olha o processo do pensamento aqui acontecendo tudo bem então a gente tem duas perguntas pra Ana e uma pergunta pra mesa toda eu vou fazer primeiro as duas perguntas pra Ana também separadas porque elas são um pouco diferentes depois eu vou fazer a pergunta pra todo mundo como nós não vamos ter a última apresentação a gente está com algum tempinho então se Gustavo, Ana ou Maria tiverem alguma pergunta pra alguns colegas eu talvez faça também uns comentários a gente pode abrir pra própria mesa perguntar então a primeira pergunta pra Ana então da Gabriela Ramos a partir da perspectiva apresentada como Lene Riefenstahl importante cineasta mulher nazista seria enquadrada considerando a sua atuação bom vamos lá então Gabriela sendo muito franca assim né eu não acho que tem como a gente enquadrar necessariamente a Lene dentro do que o Rosenberg está dizendo eu acho que um disclaimer importante sobre o Rosenberg que talvez seja algo que vai ajudar a fazer sentido a minha resposta é o seguinte eu até acho que os nazistas tinham em termos mais gerais preceitos ideológicos que havam essa atuação como o próprio Gustavo chamou atenção o lugar da mulher eu acho que os nazistas certamente concordariam um pouco com o que o Rosenberg está dizendo mas dentro do próprio pensamento dele ele tem algumas especificidades então por exemplo essa questão da polaridade então assim ele fala sobre essa questão da existência são algumas coisas que pelo menos das minhas leituras eu percebo como um pouco mais específicas do pensamento dele então nesse sentido eu acho que a gente pode falar que não necessariamente isso é absolutamente aplicável a tudo e aí de novo ele era uma figura por vezes descrita como muito apegado a ideologia que ele próprio construiu então ele seguia isso à risca só para dar um exemplo para fazer sentido isso que eu estou dizendo no determinado momento da guerra os soldados estavam sendo extremamente maltratados os soldados do lado oposto digamos assim do lado dos aliados e ele mandou cartas extremamente furioso falando que isso era um absurdo e que o mito ariano jamais se tornaria real na verdade o mito nazista jamais se tornaria real porque aqueles homens não estavam agindo de acordo com o que seria o tipo racial germânico um homem honroso que trataria bem os seus oponentes então assim ele não era uma pessoa pragmática em termos gerais eu acho que é isso que a gente pode dizer e esse pragmatismo muitas vezes o impediu de participar de diversas decisões importantes com relação à guerra por exemplo ele era raramente ouvido com relação à guerra então o que eu estou querendo dizer é assim não acho que todos os nazistas necessariamente concordavam com ele acho que inclusive não concordavam então isso é um ponto importante eu acho que a Lene teve uma projeção grande eu não conheço muito sobre a trajetória dela sei quem ela foi sei como ela agiu sei que ela era uma pessoa realmente importante o Hitler tinha uma grande confiança no trabalho dela fez o Triunfo da Vontade que é uma mega filme de propaganda nazista posso inclusive passar contato de colegas que estudem porque talvez vão saber te responder melhor do que eu mas eu acho que ela não se enquadra dentro do que o Rosemar está dizendo mas como eu falei ele não era exatamente também uma pessoa que pensava pragmaticamente no que estava acontecendo e nem todo mundo concordava com ele se não me falha a memória eu acredito que inclusive as pessoas muitas vezes questionavam a posição da Lene dentro do partido porque ela era uma figura importante ela tinha ali um papel importante em termos da criação da propaganda então é claro que o fato dela ser mulher afetava a forma como as pessoas viam o trabalho dela mas eu acho que assim digamos preto no branco ela não se enquadra nem um pouco no que o Rosenberg está dizendo e aí dentro de tudo isso que eu te falei nem todo mundo concordava com o Rosenberg a própria posição da Lene por ela ser mulher foi muitas vezes questionada mas isso não foi suficiente foi um pensamento que não teve força suficiente para impedi-la de realizar o trabalho que ela realizou e cá entre nós muito que bem propanisticamente para o terceiro Reich não sei se respondi mas igual a Mária falou podemos continuar falando depois podemos continuar então mais uma pergunta para a Ana da Nana Fernandes Rosenberg enxergava a contribuição das instituições femininas nazistas na disseminação do pensamento nazista e do papel da mulher na Alemanha ou as via como incapazes nesse quesito? Bom, Ana eu não tenho como te afirmar categoricamente como ele via essas instituições porque eu pelo menos nunca tive contato com nenhum registro que diga respeito a ele ou dele próprio sei que ele fala sobre muitas coisas nos diários mas não sei se esse é um tópico que ele aborda então eu não tenho como te falar com certeza como ele enxergava essas instituições o que eu posso te responder e aí um pouco pensando junto digamos assim é como hipoteticamente olhando para a construção ideológica que o Rosenberg faz como isso se daria eu acho que assim é possível você enxergar a contribuição das mulheres dentro daquilo que lhes é devido digamos assim então ele diz a mulher ela pode ser ótima desde que não seja uma juíza desde que não seja uma governante de estado desde que não seja enfim uma soldada existem coisas que as mulheres podem fazer e coisas que elas não podem fazer eu acho que se as instituições femininas estavam ali propagando a ideologia nazista digamos assim e fazendo isso bem dentro do que ele defende eu imagino que sim estaria liberado digamos nesse sentido mas agora o que não poderia aos olhos do Rosenberg acontecer é elas começarem a atuar digamos assim eu vi até que a Joyce comentou ali sobre as snipers soviéticas não sei se foi a Joyce ou se ela concordou com quem comentou isso para ele seria um absurdo jamais as mulheres jamais poderiam poderiam ser snipers por exemplo então não sei assim ou Rosenberg em si mas pensando sobre a ideologia dele refletindo sobre o que ele construiu eu acredito que desde que elas estivessem dentro do papel que ele atribui estaria tudo bem elas poderiam atuar em prol da ideologia inclusive deveriam fazer isso tanto é que conclama as mulheres para enfim defenderem o papel das mulheres de verdade que não seria nem um pouco emancipatório nesse sentido então eu imagino que sim mas aí assim só não posso afirmar que ele estaria concordando mas na minha visão isso seria algo possível nesse sentido desde que dentro dos preceitos que ele determina bom eu vou lançar agora para a mesa a pergunta ela é bastante ampla então quem quiser responder e depois a gente tem mais uma pergunta para o Gustavo pelo menos até agora e claro se qualquer um de vocês quiser a gente pode também vocês podem encaminhar a pergunta em algum momento da Raia Diniz então para todos os apresentadores o Bivor o autor Anthony Bivor alerta para o perigo da segunda guerra mundial se tornar um ponto de referência instantâneo para genocídios nesse sentido quais os perigos de comparar o holocausto ou os aspectos da doutrina nazista com diferentes eventos históricos tanto na história moderna quanto contemporânea quem se arrisca bom eu posso começar claro quais são os perigos de se comparar os aspectos da doutrina nazista com diferentes eventos históricos bom o principal perigo que eu vejo seria a perda da singularidade e a construção de uma generalização interpretativa que ao tentar abranger mais elementos ela perde parte de sua capacidade tanto explicativa quanto a essência de salientar certos aspectos que deveriam ser salientados e aqui está o principal elemento que diferencia o nazismo dos demais governos fascistas porque apenas o nazismo fez o holocausto e para inserir e muitos historiadores fazem isso para inserir o nazismo dentro de um conceito mais amplo de fascismo ou de totalitarismo eles diminuem a relevância que o holocausto teve que o antissemitismo teve ou ou inserem dentro de um racismo mais amplo que aí você poderia incorporar com outros governos igualmente racistas ou xenófobos e aí está o perigo porque o antissemitismo era central para os nazistas não é possível conceber o nazismo sem a presença que o antissemitismo tinha dentro de sua ideologia ou pensamento ou prática não é possível fazer isso ou tentar diminuir a sua relevância não tem como eu pessoalmente não vejo como é possível fazer um bom estudo uma boa compreensão desse governo sem salientar isso e seria possível fazer comparações? sim seria mas existem riscos e um desses riscos seria justamente a não só a relativização em si mas a banalização ou diminuição da relevância de certos aspectos que não deveriam ser diminuídos bom esse para mim essa é a principal questão eu poderia falar mas eu prefiro abrir para os outros colegas Maria ou Ana querem acrescentar alguma coisa? eu vou me arriscar aqui eu eu concordo em parte com o Gustavo de que existe um um papel muito singular na forma como o holocausto foi executado pensado né mas eu também acho que aí de acordo também com o Bauman e com o Todorov de que a gente precisa ao mesmo tempo compreender a singularidade e estar atento para as normalidades também porque também é aquela coisa né de que são fenômenos fenômenos históricos específicos que a gente tem que pensar dentro daquele contexto dentro daquela época mas ao mesmo tempo se a gente não puder usar nada disso de uma forma para generalizar alguma coisa esse fica um fenômeno histórico perdido né e aí a gente fica achando que ah o holocausto aconteceu lá e aí é isso aí aconteceu foi horrível e tal e estamos todo mundo bem agora e aí sendo que o Bauman alerta muito para isso né de que o que foi possível o holocausto acontecer foi a sociedade moderna e a gente ainda tem todos esses elementos dentro da nossa sociedade eles não estão juntos dentro do mesmo momento né tipo assim não no sentido de que vai acontecer de novo da mesma forma né mas de que são elementos que eles estão existem né e eu concordo com com o Todorov nesse sentido de que a gente precisa entender o holocausto nessa singularidade mas a gente precisa colocar ele também como um genocídio e aí sendo ele um genocídio a gente pode comparar com outros genocídios não comparar né tipo assim foi pior foi melhor mas assim a gente pode colocar como uma forma de análise tipo assim como que a gente vai analisar esse genocídio e tal sabendo que foi um genocídio específico assim como todos os genocídios são específicos né mas esse tem aspectos mais simulares né eu acho que eu penso meio assim eu acho que assim nesse sentido eu concordo um pouco mais com a perspectiva da Maria também porque é claro que eu acho assim que toda generalização na história é perigosa né a gente historiador não gosta de falar que nada é parecido nada é geral porque tudo é específico mas assim é assim claro né a gente tem que ter também cuidado mas de fato assim existem especificidades em todos os genocídios que já aconteceram na história eu acho que o genocídio que foi promovido pelos nazistas o holocausto os judeus bem como outros diversos sujeitos também foram mortos durante esse período é claro que existem uma série de especificidades né mas como bem a Maria colocou sempre existem especificidades né então eu acho assim que ter cuidado no trato com o assunto no sentido de que não é pra avaliar se foi melhor ou pior e não é pra você colocar num pedestal e falar que foi a coisa mais horrível do mundo apesar de que foi sim horrível não estou dizendo o contrário pelo amor de Deus mas é tentar trazer isso pro humano né no sentido tipo assim isso é uma responsabilidade historicamente que nós temos e que assim como outros genocídios foi horrível né assim eu acho que é uma questão realmente de ter cuidado no trato com o assunto de dar a importância que o assunto merece mas lembrando também que assim como a Maria disse né eu acho que se você distancia absolutamente tudo da nossa experiência então isso se torna um pouco pode se tornar um pouco sem sentido assim né ah então foi uma coisa péssima aconteceu será que vai acontecer de novo não porque foi tão horrível que nunca mais vai acontecer de novo né então a gente tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido né eu acho que de novo não é pra gente sair generalizando tudo falando que tudo foi mais ou menos parecido que não foi mas eu acho que todos né os genocídios tudo aquilo que é difícil na história merece atenção merece cuidado e eu acho que com o holocausto não pode ser diferente né eu vou só pra complementar acho que essas efemérides são importantes hoje o 7 de abril faz 27 anos do início do genocídio contra os tutsis de Ruanda e é um dos genocídios mais próximos da gente né faz em 1994 nós todos éramos crianças ou quase não tenho certeza eu era bem criança na época então quer dizer tá muito próximo da gente e eu vejo que aqui em Paris no memorial de la Shoah a gente chama o holocausto de Shoah aqui a abordagem do museu do memorial é sempre essa de tentar trazer outros genocídios de mostrar que isso não é algo que se cristalizou entre 33 e 45 ou 39 e 45 durante a segunda guerra mundial mas que são que esses crimes contra a humanidade eles continuam acontecendo acontecendo em outros momentos contra outros povos eu acho que aí é interessante né usar essa generalização com todo cuidado para mostrar esse caráter e uma pergunta então da Bárbara nossa colega do Nepati né que deixou aqui então para o Gustavo a pergunta é a seguinte como você entende essa determinação da forma do governo pela ideologia se o nazismo não tinha ideologia você pode elaborar mais sobre isso você conversa com trabalhos mais atuais sobre ideologia nazista como os do Chaputó ou do Ingrau bom vamos vou começar respondendo aqui pelo começo como você entende essa determinação da forma do governo pela ideologia se o nazismo não tinha ideologia bom como eu tinha afirmado na minha apresentação eu interpreto que o nazismo não tinha uma ideologia própria mas em seu lugar ele se apropriava de outras ideologias já pré-existentes antissemitismo pensamento volkish conservadorismo enfim que já existiam já circulavam e que de certa forma foram em maior ou menor grau utilizados para fundamentar aquilo que foi de fato o nazismo de diversas formas bom o que o que aqui é que é onde se encontra o problema que eu apontei até que ponto podemos afirmar que esse mesclado que essa mistura ideológica de fato influenciou as ações quais ideologias tiveram mais peso que outras quais pontos ideológicos tiveram mais peso que outros e até que ponto outras questões que eram mais práticas que eram mais pragmáticas que eram mais relevantes para o momento tiveram predominância até que ponto essa ideologia de fato uma ideologia que seja o antissemitismo influenciou o governo nazista sendo que durante desde 33 teve diversos momentos em que houve uma aplicação prática mais mais incisiva e outros não é uma questão bastante delicada complexa e que eu não conseguiria responder ela assim rapidamente com facilidade por que como além de tudo que eu já falei sobre a ideologia sobre o pensamento sobre a fundamentação legitimação que os nazistas aceitavam dar às suas ações como eu disse ainda assim seria tentar racionalizar algo que é irracional tentar atribuir um sentido uma explicação a algo que uma teoria conspiratória algo que não tinha fundamento na realidade daquela época ou nunca teve fundamento em realidade alguma e tentar interpretar o nazismo com base nessa ideologia ou na existência de um corpo de pensamento é problemático porque em diversas vezes porque esse pensamento ou não vai ter fundamentação ou esse pensamento vai ser muito abstrato vai ser muito mais algo propagandístico uma 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 frase que eu gosto bastante que o nazismo ele não teve ideólogos ele teve propaganda ele não teve uma ideologia ele teve propaganda algumas palavras no máximo uma frase jogada num cartaz que era insistentemente constantemente e extensivamente martelado sobre a cabeça da população e como agora me perdi mas desculpa mas voltando um pouco como como interpretaram o nazismo a partir dessa ideologia que tinha essas características bastante inconcretas não não tinha solidez certo eu não sei se eu respondi eu imagino que eu não respondi com satisfação mas realmente eu precisaria é algo muito mais complexo que eu precisaria de mais tempo para elaborar tinha uma outra segunda parte dessa pergunta desculpa sim a relação da desconciência de ideologia a partir das obras do Johann Chaputó e do Christian Engel sim diversos autores já tentaram refletir como eu falei desde Ernst Notter na década de 60 70 já refletia sobre os aspectos ideológicos do fascismo e do nazismo qual o tipo de pensamento que fundamentou esse tipo de governo Mosse fala bastante disso do pensamento Fulkes e os pensadores mais atuais incluindo esses eu acredito que não eles abordam também aspectos ideológicos Paxton faz isso bastante Mano faz tanto mas eles abordam mais essas questões ideológicas um pouco mais ligadas com a sua aplicação como a ideologia legitimava principalmente o antissemitismo certo que de longe é a maior expressão do pensamento nazista se é que pode ser chamado assim sim mas tem muitos historiadores muitas interpretações mas eles tendem a seguir uma tendência mais ou menos nesse sentido Obrigada Gustavo eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para Maria bem específica na verdade é mais uma colocação não é nem tanto uma pergunta e depois tem uma pergunta bem ampla que é para a mesa então talvez a gente encerre com essa não sei se a Maria Ana ou Gustavo tem alguma questão específica antes disso então Maria muito do que você falou me lembrou a obra do Christian Engrau crer e destruir os intelectuais na máquina de guerra da SS nazista que em alguns momentos ele comenta que mesmo diante da derrocada total do Reich entre 43 e sobretudo 44 esses oficiais eles continuavam ferrenhamente ligados a ideia nazista a ideologia toda a ideia do Führer a ideia da vitória e que muitos não largaram dessa ideia mesmo diante do Banco dos Réus mesmo diante da prisão mesmo diante do fim da guerra do fim do terceiro Reich então se como é que você também se você chega a trabalhar nesse sentido com o Christian Engrau nesse sentido da crença do quanto esses homens tinham uma crença arraigada lembrando também que a geração de oficiais com seus 40 50 anos durante o nazismo é uma geração que foi muito marcada pela primeira guerra mundial e alguns com qualidade um pouco mais avançada porém até mesmo ter lutado na guerra ou ter tido um impacto muito grande ou uma trajetória militar que deixou eles na verdade dentro dessa crença militarista até muito antes da segunda guerra mundial uma trajetória que vai acabar aí no final da guerra não concordo totalmente inclusive muitos desses estavam em Nuremberg o caso do Goering lutou na primeira guerra o Keitel também que era o conselheiro militar do Hitler também lutou na primeira guerra inclusive ele diz eu lutei pelo Kaiser e eu lutei pelo Feuer exatamente da mesma maneira durante X anos é realmente um dos pontos que mais me chama atenção mais me chamou atenção desde o começo ver como mesmo diante da morte ainda existe uma defesa dessa 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 ideologia e dessa crença isso é uma coisa que me chamou muita atenção porque não são todos que que negam o nazismo por completo que tentam se separar disso e falam eu fui enganado e não sei o que na verdade são poucos que fazem isso a maioria tenta se separar de alguns aspectos específicos assim né tipo o antissemitismo nunca foi antissemita nunca tive nada a ver com isso do genocídio e tal mas sim acreditava que a Alemanha estava morrendo mas sim acreditava que que o terceiro Reich era o caminho para a Alemanha ser grande novamente mas sim acreditava em Hitler e esses trabalhos como a Bárbara mencionou do Christian Grau e do Chapotó são muito importantes para poder compreender essa narrativa porque é muito diferente a gente entender o discurso quando ele de uma de uma ideologia aqui porque no caso estou usando eu acredito no conceito acredito é péssimo falar né mas assim estou utilizando no conceito de ideologia da Análise principalmente então para mim foi sim uma ideologia então é é muito diferente você pegar essa ideologia na década de 30 quando essa ideologia está no auge né tipo o nazismo está em ascensão o Hitler está conseguindo fazer as coisas principalmente no âmbito internacional num sentido pacífico entre muitas aspas ainda com com as invasões e tal principalmente né da 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 das invasões que eu quero dizer no sentido de reocupação desses territórios né que ele fez isso ele disse que ele fez isso de forma pacífica antes da segunda guerra mundial então nesse momento que o Hitler tem uma popularidade muito alta é muito diferente você ver essa ideologia nessa hora e aí você vê essa ideologia na hora que acabou tudo né assim a Alemanha estava destruída né milhões de cidades estavam tipo assim só o pó e os caras estão lá assim não mas é isso mesmo mas os bolcheviques são uma raça inferior e eu acredito nisso tipo o Julius Streisler por exemplo chega em Nuremberg e fala tipo não isso que eu falei não foi até pegando no gancho do Gustavo isso que eu falei não é propaganda isso foi comprovado cientificamente os judeus são inferiores sim eu não falei nada demais eu falei só uma coisa que todo mundo sabe então eu ainda não sei muito bem como que eu vou lidar com isso assim porque é muito complicado e é realmente uma coisa de crença eu concordo que é isso que a gente tem que usar assim é um limiar quase religioso da coisa mesmo que está no âmbito aí de novo né das emoções assim de realmente você se apegar aquilo porque a sua inserção nesse mundo está pautada nessa crença e aí se não tiver essa crença mais a sua existência deixa de fazer sentido que é o caso do Goebbels né o Hitler morreu acabou né não me vejo mais num mundo em que o nacionalsocialismo não exista e aí eu também só aproveitando o gancho eu queria só perguntar para o Gustavo o que você está querendo dizer quando você fala que é é uma perspectiva irracional no que você está sentindo no que você está chamando de irracionalidade porque ao meu ver isso parece um pouco patologizante assim né de que não sei se é isso que você quis dizer mas de que eles não estavam raciocinando ou você está querendo dizer no sentido mais amplo da coisa né do processo do pensamento mais filosófico acho que o Gustavo pode responder tá sim obrigado sim o que eu quis dizer como irracional é com relação a tem dois significados o primeiro deles é que os nazistas eles não se importaram eles tiveram simplesmente não tinham interesse em estabelecer qualquer forma de pensamento próprio certo uma teoria política de fato que legitimasse fundamentasse corroborasse ou justificasse etc ou sua forma de governo o que eles faziam o que eles como eu falei eles faziam era apropriação de pensamentos anteriores mas também de forma bastante seletiva e sem profundidade eles eram e esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que eles eram irracionais ao ponto de de fato combater combater a racionalidade eles eram contra o pensamento acadêmico por exemplo eles não aprovavam a o destino de jovens para estudos eles valorizavam muito mais atividade militar atividades físicas mais muito emoção do que a razão e e muito mais o e se fundamentavam muito mais em elementos que apesar de ter uma uma digamos uma um verniz de cientificidade no fundo não tinha qualquer validade teórica conceitual ou aplicação real de fato então é nesses dois sentidos que eu afirmo que eles eram irracionais eles mas aí está que eles para complementar e talvez contribua melhor para entender o que eu gostaria de dizer ele chamaria eles de irracionais tecnicamente eficientes além dos dois aspectos que eu mencionei eles eles tinham uma capacidade de implementar a sua política com digamos uma eficiência técnica que de fato que funcionava digamos para eles certo não chegaria a ser uma irracionalidade a ponto que nada funcionava era uma irracionalidade que era de fato implementada na vida cotidiana nas políticas do governo e que que racionalizou uma técnica ou fez uma elaborou uma construção técnica que conseguisse dar forma àquilo que eles acreditavam certo foi nesse sentido que eu quis dizer obrigada Gustavo eu vou lançar agora acredito que nossa pergunta final já está fechando quase duas horas de evento do Agnaldo Silva e eu vou passar para a Ana primeiro para responder joguei a bola para você qual o risco da xenofobia na Europa se tornar genocida nossa Fran tipo assim né não gente eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente apesar de que eu não sei se eu tenho sinceramente os conhecimentos necessários para falar sobre os movimentos atuais assim eu acho que hoje está hoje a gente vê infelizmente né hoje assim eu digo nos tempos mais recentes acho que é uma coisa que nunca sumiu mas que a gente tem percebido um aumento realmente de não apenas movimentos fascistas nazistas enfim pessoas xenófobas né em todos os lugares bom eu acho que talvez eu possa dizer que esse risco ele sempre existe né assim eu acho que é muito difícil a gente medir o quão de xenofobia a gente precisa para gerar um genocídio né pensando em termos gerais a gente poderia argumentar por exemplo que o antissemitismo era muito mais forte na França do que talvez na Alemanha na época entretanto quem fez o genocídio né não foi a França primordialmente né então assim eu acho que é difícil a gente medir o quão de emoções né tipo assim nesse sentido né o quão de xenofobia a gente precisa ter para que gere né o genocídio o que eu acho que a gente pode tentar explorar é que hoje pelo fato de que a gente tem um enorme trabalho de memória com relação ao holocausto na Europa certamente na Alemanha também né assim não é algo que eu conheço a fundo mas pelo que eu já vi por exemplo Denise Hollenberg falando sobre existe um trabalho de memória muito grande eu acho que isso colabora para que as pessoas estejam mais atentas a esses movimentos né e para que isso seja né evitado eu acho assim né que existe hoje uma preocupação muito grande com isso eu acho que existe uma responsabilização muito grande com relação a isso né lembrando até alguma frase que a Maria utiliza se não me engano no doutorado né que mil anos se passaram a culpa da Alemanha não terá desaparecido eu acho que isso é algo muito real assim né eu acho que existe um trabalho muito grande para que isso não não torne a acontecer mas agora eu acho que medir o quanto de xenofobia é necessário para gerar genocídio eu acho que é uma tarefa um pouco difícil não sei o que Maria e Gustavo pensam mas eu tendo aí um pouco mais nessa linha talvez um pouco esperançosa de que as pessoas estejam mais atentas mas infelizmente eu acho que não é possível assim medir com exatidão o quão é necessário para que isso aconteça Maria Gustavo alguém gostaria de comentar também deixa o Gustavo falar pode falar obrigado sim a vantagem do trabalho historiador é ver as coisas em retrospectivo e quem observa o holocausto em retrospectiva é possível de observar os eventos de 1933 35 38 e apontar que os sinais estavam muito claros naquela época que havia uma intenção digamos violenta com relação aos judeus pode-se questionar a existência de uma de uma intenção genocida em 1933 mas seria possível de afirmar que questionar como as pessoas não viram estava bastante óbvio é um questionamento que nós olhando em retrospectiva fazemos mas que para as pessoas que estavam naquele contexto naquele momento as questões eram muito menos claras e muito menos deceptíveis do que podemos imaginar principalmente levando em consideração que era a Alemanha no século XX não era um não foi um passado nem muito distante nem um mundo muito um contexto muito diferente do que temos atualmente era um país que tinha que era que tinha um nível alto né se podemos dizer assim de desenvolvimento cultural científico intelectual etc mas que fez uma das piores catástrofes da história então levando em consideração isso é possível qual seria o risco da xenofobia para se tornar genocida hoje agora isso atual é é difícil de afirmar uma vez que não temos a percepção clara de todos os elementos que estão no nosso contexto muitos acreditariam que seria impossível ter um risco a democracia nos Estados Unidos Estados Unidos que seria o berço né umas sólidas instituições democráticas com forte aplicação de da lei e uma defesa é e uma defesa ferrinha da sua democracia teve os episódios que estamos vendo né então eu não saberia dizer os riscos mas tendo em mente a que o passado que o que ocorreu na Alemanha não foi tão distante assim e que elementos que contribuíram para o que ocorreu para o para o possibilitou a ocorrência do holocausto ainda estão presentes eu não descartaria por completo eu não colocaria minha mão no fogo em uma defesa na negação da possibilidade disso o surgimento de novos partidos de extrema direita novos movimentos xenofóbicos e não só isso mas neonazistas neofascistas tudo isso são indícios indícios que existem não é possível negá-los e que que podem ou não causar um um fim mais violento nesse sentido a Maria vai fazer um comentário também sobre essa questão e em seguida a gente encerra vou comentar breve assim só porque eu concordo com com o que os colegas já falaram eu acho que é é muito difícil a gente entender a dimensão das coisas conforme elas estão acontecendo né mas eu eu acho que o risco o risco tá aí né assim acho que o risco sempre esteve aí e não só na Europa né não só na Europa porque na Europa existe um caso mais específico de xenofobia mas acho que o risco de discursos de ódio e de extremismos e de questões mais específicas da extrema direita se tornarem genocidas é um risco que que tá aí pra todo mundo pra qualquer país e acho que o mais importante da gente pensar é que democracia é essa que a gente tá colocando todas as nossas esperanças que são democracias que permitem coisas como Trump como Bolsonaro então acho que é esse o ponto né não só ah o risco das pessoas do nada quererem matar todo mundo não o risco tipo dessa democracia que a gente tá vivendo agora porque ela não nos dá nenhuma garantia de nada não nos dá nenhuma salvaguarda de nenhum direito de nada de nenhuma liberdade de nenhuma seguridade social de nenhuma né responsabilidade de nada enfim então acho que é tá um momento muito propício pra gente pensar na democracia e ver se se é isso mesmo se se é uma forma de governo que deu certo que tá ótimo que é isso mesmo que tudo bem o Trump ser eleito democraticamente tá tranquilo então assim acho que que é isso meu ponto assim antes de encerrar só nesse sentido da mesma discussão falando da Europa né da França e sendo estrangeira eu só vou na verdade reverberar o que o próprio museu de Auschwitz e outros museus também já falam né esse tipo de regime ele começa assim ele começa com a xenofobia então isso é um sinal né a partir desse sinal muitas coisas podem acontecer eu acho que é bastante improvável que aconteça algo na escala do holocausto na escala da Shoah por vários motivos hoje em dia mas cada vez mais esses sinais nos colocam nesse olho do furacão né o que nós estamos fazendo como nós estamos atuando o que fazer pra evitar eu acho que é uma pergunta que nos persegue pra todo mundo que trabalha com nazismo sobretudo de dois anos pra cá no Brasil e e é algo que a gente não pode deixar de se amedrontar de ficar surpresa a gente não pode normalizar acho que isso é muito importante né uma pedagoga aqui da França Marie Chartier que faz parte do nosso grupo de pesquisa ela me falou logo depois da eleição do Bolsonaro que eu tava muito tensa e ela me reviu mais ou menos um mês depois e me viu mais tranquila e ela falou esse é o perigo tu já tá mais tranquila né não é no sentido de obviamente a gente tem que trabalhar essa ansiedade e esse essas milhares de notícias horríveis mas a gente não pode aceitar que elas são que as coisas são como são e na verdade é uma coisa que a gente tá construindo né tanto aqui na Europa quanto no Brasil né essas resistências pequenas resistências é bom eu queria agradecer muito eu consegui olhar um pouquinho no chat do YouTube ao longo da apresentação eu vi que a gente chegou a ter 200 pessoas nos assistindo a gente manteve uma média de 120 150 quase até o fim e é muito legal que pelo menos né a pandemia nos ajude nesse sentido né de essas novas modalidades online faz com que a gente se aproxime eu mesma não poderia participar de outra forma e convidar todos para que continuem né no canal do YouTube continuem ligados nos próximos nas próximas etapas do evento logo mais às 18 horas a gente vai ter uma mesa redonda chamada disputas de memória entre o testemunho e o esquecimento amanhã a gente tem a mesa decente às 14 horas a outra mesa redonda às 18 e na sexta-feira o encerramento eu agradeço demais aos apresentadores e a todo mundo que ficou com a gente até aqui até mais obrigada pessoal foi ótimo adorei a discussão obrigado aos colegas obrigada Fran pela mediação e até mais tarde gente fica com a gente muito obrigada gente foi ótimo debater aqui com vocês a mesa a Fran por ter mediado aqui com a gente a todo mundo que assistiu foi muito importante esses ambientes de diálogo eles são essenciais eu acho para todo mundo então agradeço muito e a gente se vê na parte da noite aí com a mesa sobre disputas de memória obrigado mais uma vez pela oportunidade e espero ansioso para a próxima vez que nós possamos dialogar tchau tchau gente tchau 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 tchau